Você tem vontade de fazer filme também, ou...? Eu fiz um filme. Isso. Agora, neste momento, as pessoas vão estar pesquisando. Gente, pesquisem lá, Kelly Medeiros. Mas depois, assiste a gente aqui primeiro, depois você procura ela lá. Ou se quiser, abre a aba junto aí. Com as duas na língua do ladinho da outra. É, eu fiz um filme com o Lupin. Ah, tinha que ser com o Lupin. Lupin! Não, o Lupin. Meu padrinho. Eu vou ter que trazer o Lupin aqui, gente. Porque o Lupin consegue. Consegue. O Lupin é o maior comedor da história. Meninas que vocês nunca viram gravando antes, o Lupin vai lá e consegue. É, consegue. Ah, então você já fez com o Lupin. Já. Assim, eu não tenho ideia de ser atriz e nem nunca tive. Mas eu recebi a proposta e eu falei, por que não? Né? Mas, na verdade, assim, quando eu imagino gravação, eu imagino, nossa, sem câmeras, sem pessoas e a gente ir lá. Um amador mesmo, assim. Isso. A pessoa que vai fazer o vídeo com você e a câmera só e deu. É, pra mim, não. Eu imaginava que ia ser, tipo, umas 10 pessoas ali nas câmeras. E aí, quando falam pra você ir gravar um filme, você imagina todo esse cenário. Isso, eu imaginei. Todo esse cenário. E aí, eu falei, ah, acho que eu não vou me sentir tão confortável, né? Mas ele me explicou como é que ia ser, ia ser só nós dois. E aí, eu fui cedendo, assim, e eu falei, ah, tá bom, vamos. Aí, eu fiz. Eu tava bem nervosa, assim, sabe? Porque eu não nervosa com a gravação. Mas, enquanto eu tava lá na cena, eu falava, quantas pessoas vão assistir isso? Ah. Será que a minha família vai assistir isso? Será que a minha mãe vai assistir isso? Nossa, sério que você lá? Lá. Enquanto você tava lá, você ficava passando tudo isso na sua cabeça? Ficava passando tudo isso na minha cabeça. Tudo. Nossa, tipo, eu ficava morrendo de medo. E aí, eu fiz, gostei. Foi muito legal, assim. Apesar de passar tudo isso na sua cabeça, você conseguiu relaxar em algum momento? É, alguns momentinhos, assim. Se eu falar pra você que eu nunca assisti meu filme completo. Acredito, porque a maioria dos meus filmes eu nunca assisti completo. Sério? Acho que eu nunca assisti nenhum filme meu completo. Sério? Sério. Ai, imaginei que era só eu. Não, não. Eu sou muito crítica. E eu tenho medo de ficar assistindo todo o vídeo e ficar, tipo, ah, mas isso aqui, não sei o quê. Isso aqui, melhor nem assistir, então. Mas eu ainda vou cumprir esse desafio na minha vida. Do quê? De assistir? De assistir e começar a analisar criticamente, mas pra melhorar, ou pra saber se realmente eu, tipo, pra trabalhos futuros, entendeu? É isso que eu quero continuar fazendo mesmo? Se eu fizer, o que eu quero melhorar? Eu ainda não tive, nem não parei pra analisar o meu filmezinho e lidar com isso, né? Porque a gente é crítica mesmo. A gente vai, mulher, a gente vai começar, ah, mas meu cabelo tava assim, a minha maquiagem tava assado, ah, mas não sei o quê. Tipo... Eu fico legal essa posição. É. A minha cara, olha a minha cara. Olha isso. Não, eu assisti uma partezinha lá, uns dois minutos da cena do sexo oral. Aí eu, tipo, eu tava meio que assim... Aí eu, gente, que vergonha. E depois de uns cinco, seis meses, o vídeo, então, chegou para a minha família. E aí, menina? Nossa, eu fiquei, tipo, super, porque até então eles não sabiam o que eu tinha feito, porque essa parte... Filme, mas eles já sabiam que você era acompanhante, né? Sim. Porque depois eu quero saber... Depois nós vamos voltar que eu quero saber essa parte aí também. Sim, eles sabiam, mas eles achavam que era acompanhante e tal. E também eu nunca fiquei dando muito detalhe. Ah, é isso e pronto. E até porque eu também não queria me envolver muito nesse assunto com eles, né? Ah, é isso e pronto, mas não vou ficar dando tantos detalhes. Uhum. E aí eles não sabiam que eu tinha feito filme. E chegou, né? No... Na verdade, assim... É... Uma pessoa vazou o vídeo no trabalho da minha mãe. É, e assim... Um filho da puta, de propósito. Uma pessoa que ela conhecia há mais de sete anos. Te dizia amigo dela, né? E eu fiquei... E vazou no trabalho da sua mãe, pra todo mundo ver e ficar sabendo. Tipo, ai, gente, por que as pessoas são assim? Porque eu não tenho o que fazer, né? Infelizes, né? Infelizes, né? Não são felizes com a vida, aí quer... Fuder a vida dos outros. Fuder no mau sentido, né? Assim... Porque se fudessem do jeito bom que é pra ser... É, gostoso e tal. Mas não, jeito ruim. Eu... Eu, assim... Eu não me importei por vazar um vídeo meu. Mas eu me importei pela consideração que a minha mãe tinha por essa pessoa. E por ser... Enfim, no trabalho dela. Então eu fiquei bem chateada com essa parte. Mas eu também já sabia que isso podia acontecer. Aí eu conversei com a minha mãe. Ela ficou do meu lado. Aí eu expliquei. Mãe, né? Desculpa. Desculpa. Ela, não, imagina. Você é minha filha. Eu te aceito do jeito que você é. E vida que segue. E aí, depois chegou pro meu tio, né? Aí teve um dia... Eu tava bem plena em casa, né? Irmão da sua mãe? Irmão da minha mãe. Eu tava bem plena em casa. Aí meu tio... Meu tio, ele é bem irônico, sabe? Nossa, ele é muito irônico. Aí ele... Oi, Vi. Que que é isso aqui? E mandou um link. Aí eu fui. Cliquei no link. Tava eu lá. Meu Deus! O boquetão lá. Aí eu... Que que é isso? Não sei. Nossa, aí tipo, ele falou um pouquinho lá pra mim, né? Aí, enfim, né? Nunca mais fiz o filme. Gente, mas... Mas deu um rolo, assim. Mas eu já sabia que isso poderia vir a acontecer. Mas e como é que ficou a relação com o seu tio? Porque, tipo assim... Como é normal? Tipo... Mas ele viu? Ele viu. Ah, ele me mandou o link. Eu tenho certeza que ele assistiu. Meu Deus do céu! Aí... Será que você assistiu? Eu sentiria bastante vergonha. Porque, tipo assim... Então, vergonha é uma coisa que eu já perdi, sabe? Então... Não sei se é vergonha ou... Tipo assim... Porque eu não... Eu sei que a minha família sabe também. Mas eu acho que certas pessoas não deveriam assistir, entendeu? Tipo um tio meu. Não deveria estar assistindo um vídeo meu. Ele sabe... Fica sabendo e beleza. Então, mas aí foi uma coisa... Não tem que assistir. Mas, enfim... São coisas que não estão sob nosso controle, né? É. Diz ele que mandaram pra ele, né? Diz ele que... Que é uma coisa que eu acho extremamente inconveniente também. Como é que você manda um vídeo pro parente da pessoa? Porque o parente da pessoa não tem que estar vendo o seu vídeo fazendo sexo, tá ligado? É, entendeu? Primo, essas coisas assim, nem língua. Porque primo, ah... Primo é distante. Primo é, primo distante. Beleza. Agora... Pô... O irmão da sua mãe... Pô viveu todo dia. É! Sabe? Limites, gente. Limites. Meus irmãos também, eu tenho muito medo que eles vejam. Nossa. Também, nossa. Aí é pesado, né? Meus irmãos também... Meus irmãos também...